Oi amiguinhos, eu sou o Teu, eu sou a Flora, eu sou o Lipe, e eu sou a Cacau, nós somos a Turminha ALMU! Vamos contar uma historinha pra vocês! Olá crianças, vocês lembram que a gente falou que ia voltar? A gente voltou pra contar mais histórias pra vocês! Que legal! Ai, eu não acredito, Teu, que você comeu a fruta da nossa cesta do piquenique, que a tia Marza disse que não era pra comer antes da história de hoje! Ai, eu já tô comentando! Ai Teu, você é tão teimoso, não se parece nada com o menino da história de hoje! É verdade, ele nem parece mesmo, você tá muito guloso, hein Teu! Você não comeu hoje não? Gente! Ela é só pra experimentar, pra ver se tava legal, se tava bom! Mas vocês sabem de quem é a história de hoje? Não, não tem hoje! Eu não lembrei a história não! É a história de Abel! E Abel era conhecido por sua obediência, viu Teu? Que verdade de Teu, né? Que eu sou obediente de Teu! Verdade Teu, você tá parecendo sabe quem? O irmão do Abel, o Caim! Esse sim era teimoso! Mas a nossa história de hoje... Eu não sou Caimha não! Não é Caimha Teu, é Caim, irmão de Abel, os filhos de Adão e Eva! Uma vez, Deus falou, crianças, para Abel e Caim, olha, tragam pra mim um sacrifício! E como vocês sabem, naquele tempo, a oferta de um sacrifício era através do que mesmo, Cacau? Eu não sei não! Você que tá contando a história! Mas você sabe, né, Lipe? Também sei não! Eu acho que essa pergunta é difícil, hein? Eu sei! Eu sei! Ele não sabe nada! Ele não sabe! Era pra sacrificar um cordeirinho pra Deus que ele pediu! Muito bem, Teu! Eu sei que as crianças lá de casa soprou pra você, mas é verdade! Ele não sabia! Ele não sabia! A oferta tinha que ser de um cordeirinho perfeito, pra simbolizar que um dia o nosso querido Jesus morreria pra nos salvar! E quando Deus pediu esse sacrifício, sabe o que que Caim ofereceu? Não! O que que ele pediu? Uma cesta de frutas igual essa! Que legal! Será que tava gostoso? Não, Lipe! Porque essa aqui tá dozinha! Não! Não foi legal! Porque Caim tinha que ser obediente como seu irmão Abel! Abel sim! Foi lá como um bom pastor de ovelhas, escolheu a ovelha mais perfeita e ofereceu como sacrifício! Quando ele colocou em cima do holocausto, sabe o que aconteceu? O que? Fala aí o que aconteceu! Estou curiosa! Ah, Deus enviou o fogo do céu! E consumiu o cordeirinho mostrando que ele já aceitou o sacrifício de Abel! Eu achei que tinha caído o fogo do céu pra acertar o Caim, que tinha comido as frutas! Não, Caim não comeu as frutas, Tel, igual você fez! Caim foi lá e ofereceu, mas Deus não aceitou o sacrifício de Caim! Ele só foi desobediente igual a você, Tel! Isso mesmo! Caim desobedeceu a Deus e Abel, por ser obediente, foi recompensado por Deus, aceitando o sacrifício dele! Sabe o que nós podemos aprender com Abel, criança? O que? O que? Nós devemos ser super obedientes a Deus e nós seremos também recompensados por nossa obediência! Nem nada de ruim vai nos acontecer porque Deus vai nos aceitar, Ele vai cuidar de nós! Mas, se vocês me desculpem... Tel não foi obediente! É verdade! Me desculpa, turminha, eu só queria experimentar, mas me desculpa, eu não vou fazer mais isso! Tudo bem, Tel, a gente te desculpa! Agora, que eu acabei contando a historinha, eu acho que agora a gente pode comer as frutas, né? Vamos compartilhar! A tia Maisa já deixou? Sim, e crianças, não se esqueçam, na próxima sexta tem mais historinha! Tchau, amiguinho! Tchau, historinha! Agora vamos comer as frutas! Eu quero a maçã! Eu quero também maçã! Eu quero banana!